Música É uma sensação única, né? É um prazer, foi um sonho, né? Que eu estou sendo realizado, né? Estou bastante feliz pela oportunidade que o Vitória está dando para mim, né? Agora, espero que eu venha ser feliz nessa casa, né? Que eu venha conseguir os objetivos do clube, né? Que é o mais importante, né? Mas é uma sensação sem explicação. É muito feliz, todo mundo da minha família está muito feliz. Espero que eu possa dar continuidade e possa me adaptar o mais rápido possível. E ajudar o clube com seus ideais e seus objetivos. Música Eu sempre falei, comentei já com a minha esposa, essas coisas que Vitória é minha cara. Vitória tem vermelho e preto, né? Então, eu via os jogos do Vitória, assim, barradão, uma torcida imensa, gritando, essas coisas. Eu falei, rapaz, eu tenho que jogar no Vitória. O Vitória é um clube que quer minha cara, que pode ser minha casa no futuro. Então, foi esse desejo, era um sonho. Então, está sendo realizado agora, graças a Deus. Música Ah, pode esperar que vai ser um jogador que eu vou lutar sempre pelo clube, pelos objetivos, né? E é garra, determinação. E todos os jogos, todos os treinos, vai ser aquela vontade, aquele desejo de ganhar sempre para fazer alegria aos torcedores. Música Claro que sim, né? Fica um friozinho na barriga, né? De sentir aquele calor da torcida. Mas vai passar, vai chegar a hora. Tem que ter calma, vou enquadrar um grupo, né? Continuar trabalhando, que a hora vai chegar. Fala, torcida Rubenegra, tamo junto, tá? Vai ser daquele jeito esse ano. Vamos apoiar a gente aí, que esse ano a gente precisa de vocês para a gente conseguir nosso objetivo, que é chegar à Série A. Música 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 Música